de Maringá. Igor Kramer ouviu a reportagem que a gente fez há cerca de seis meses. Quem fez essa reportagem foi o Bruno Guerra e mostrava exatamente essa árvore e a solicitação por parte dos moradores para o corte. Em seis meses isso não aconteceu. O que aconteceu hoje? É, na verdade, Nader, essa história começou em 2016, junho de 2016, quando duas moradoras da rua Poeta Olavo Bilac, no Jardim Liberdade, aqui em Maringá, fizeram uma solicitação de retirada de uma árvore de grande porte que corria o risco de cair e atingir as residências. E hoje, com a chuva forte que atingiu Maringá, acompanhada de granizo e também ventos fortes, esse problema acabou se tornando realidade. A árvore, como vocês podem ver nas imagens, acabou tombando, caiu em cima do muro que divide as duas casas, acabou com o muro, destruiu o muro ali. O portão eletrônico também da residência e também atingiu toda a fiação elétrica. E essa história começou em junho de 2016, mas a resposta para essas moradoras chegou apenas em fevereiro deste ano, Nader, quando um técnico foi até a residência e lá fez um laudo técnico sobre a situação desta árvore. Olha só o que escreveu no laudo. A árvore encontra-se completamente seca, 100% desprovida de cobertura foliar, apresenta risco de queda de galhos secos sobre pedestres e também sobre veículos. Não há como recuperá-la. Exemplar de grande porte. Observação, rede elétrica de baixa tensão foi o laudo feito em fevereiro sobre esta árvore que vocês acompanham nas imagens. O problema é que depois do laudo, nada mais foi feito. E aí hoje, com a chuva forte, olha só o que aconteceu. Caiu nesse muro que divide as duas residências, destruiu o muro, afetou a rede elétrica ali das casas, essas duas residências sem energia. A árvore já foi retirada logo depois que ela acabou tombando. As moradoras ligaram novamente para pedir, então, pelo menos a retirada dela mesmo tombada. Já foi feito esse serviço, mas acabou causando muito prejuízo para essas duas moradoras. Nossa equipe entrou em contato com a Prefeitura para obter uma resposta do porquê a demora para fazer a retirada desta árvore, já que tinha até mesmo um laudo técnico afirmando que ela apresentava vários riscos para pedestres, veículos e residências. Só que até o momento não obtivemos respostas. Nader. Eu quero até aproveitar. Marcão, pode deixar essa imagem para a gente aqui, que eu quero ler o recado da Odina Campos. Ela me disse que, ô diretor, a rua onde há poste caído e a fiação exposta na rua energizado é na rua Dante Guizellini, no conjunto Guaiapó. Dante Guizellini, no conjunto Guaiapó, em Maringá. Eles estão sem luz, poste caído e fios energizados atravessando a rua. Se a nossa equipe quiser dar uma passada lá, a nossa Fernanda Batistella e o nosso Emerson Carvalho. Odina, se você quiser, você pode mandar uma foto para a gente no nosso WhatsApp 991277096. Eu vou preferir que você faça um vídeo, assim como esse vídeo que você está vendo aí da árvore caída, com o celular de lado. Faz um vídeo ali rapidinho e manda aqui para a gente no nosso WhatsApp para dar tempo de eu mostrar aqui no programa de hoje, tá bom? 991277096.